Bom galera, estamos aqui hoje com mais um vídeo e estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Strander Jeep Sétimo ou oitavo, acho que é o oitavo episódio E hoje, mano, deixa eu clicar aqui pra gente continuar Hoje eu quero começar a montagem do nosso barco Tá, não sei o que a gente vai conseguir fazer do barco hoje Mas nem que eu misture boia com pneu e barril, eu acho que dá pra montar o barco com todas essas paradas aí Eu acho que já dá pra gente fazer uma jangada inicial bem bacana Quem perdeu o último episódio, a gente terminou aqui, que foi onde a gente matou um tubarão Agora a gente tem que voltar pra nossa ilha Só que eu quero trazer os pneus que estão ali Então a gente vai fazer o seguinte Calma aí Eu vou pegar isso Isso Ah, o controle tá conectado, ele vai ligar com o controle Então deixa eu desconectar o controle aqui Aí Ah, vai ficar ruim de ali agora, hein, mano O bagulho ficou sinistro aqui agora, hein Cadê minhas... Isso aqui é as caixas vazias Guarda 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 Eita Cusóide Ih, mano Eu queria ali pegar o bagulho ali Será que vai dar? Olha essas ondas aí Eita Que eu não vou ali nem fodendo agora Não vou Não sou obrigado Caralho, é isso aí, mano Pô, eu vou comer mais um pedaço desse tubarão, hein Na moral Ah, carne Cadê meu bagulho de ligar o bagulho? Aqui Eu vou ligar a fogueira na chuva Aqui que eu sou o pichão O pneu aqui E vim de barco até aqui Com o barco que eu montar Vim com o barco até aqui E aqui montar a outra parte Direto no barco Mas eu quero trazer o pneu pra cá Mano, tá muito ruim Tem que enxergar debaixo d'água Não, não dá pra ir lá agora Vamos relaxar aqui Minha ilha, pra quem não sabe, é lá Lá tá minha casa, lá no meio da tela Acho que eu vou passar Não, não dá pra passar o tempo Aqui não tem, né Não tem noite Uma coisa que eu posso pegar Dessa ilha, pedra Passar essa diva aí Essa diva aí Bacalhando nosso rolê, mano Atrasando nosso rolê Tá passando, eu acho Não, não dá pra passar a frente o barulho dessa chuva Pega essa direto bombeira aqui Caralho, que chuvão, mano Primeira vez que tá chovendo é uma certa Caraca, velho Para essa chuva aí, pelo amor de Deus, mano Atrasando nosso rolê, mano Como é que eu vou chegar lá no barco desse jeito Não é esse barco aqui É lá atrás, lá Tá na caminho total nosso rolê, mano Mas eu vou aproveitando e vou fazendo os bagulho que eu vou levar daqui, né Tem uma frutinha aí, perguilha aí Deu chuva, deu, 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 deu Na moral Pô, vou ter que ir lá com chuva, velho Não vai lá em cima, não vai tecer, é só dormir Agora vai meia sede, daqui um pouco eu vou pegar com sede É, eu acho que dá pra colocar algumas paradas na barca Isso, tá parando, tá parando Isso Isso, vai, para essa chuva Isso aqui, isso aqui agora já tá, já tá Nossa, não, 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 nem fudendo Tubarão, eu posso ser enrabado gostoso Por meio a dúvida de tubarão Que eu nem vou ver de onde é que eu tô sendo enrabado Não, não, não Prefiro morrer do que perder a vida Essa é a realidade Eu vou dormir agora quando anoitecer e GG Vou quando amanhecer o dia Ainda não tá de noite Ah, ela apita quando tá pronta Caraca, carnão de tubarão como Já vai preparando outra aí já, mano Que eu vou dormir Oh, tubarão, tubarão Tubarão começou a loquear ali, mano O problema vai ser a sede, né, cara Aí, dormi Agora, conquista Ah, liberei a conquista de 10 dias sobrevividos Eu acordo de noite ainda, né, mano Eu não tô com sede e um pouco de fome E o bagulho tá como? Prontinho aí, ó Eu já não tô com fome mais Vou ter que tomar aquela aguinha de coco, né Pra dar uma relaxada Cadê aquele cocô? Tava aqui? Cadê? Dá essa pedra aí que eu já vou levar até a mão Não pode ficar tomando muita água de coco e coco aí Que daqui a pouco eu já tô todo, né Todo ferrado Já dá caganeira Já fico com um desidratado Já dá uma baita de uma merda Fica aí Bora, amanhece esse dia aí, mano Esse dia tá demorando pra amanhecer, pelo amor de Deus Pera aí, deixa eu ver que hora é Porra, eu acordei 5 da manhã, mano Nem 5 da manhã, é? Caraca, tio Bora, amanhece isso aí Na moral Rapaz Eu vou guardar o bagulho aqui Se é que tem... Não Ih, rapaz Ih, rapaz Mas olha que frase complicada, mano Levando toro no barco Aí é complicado, né, meu amigo O que eu vou dizer, mano? O carinha tá levando toro no barco, mano Aí é complicado, né Não dá nem pra defender o cidadão, né, cara Tá, deixa eu ver Tem mais yuka aqui Eu vou levar todas essas yuka aí, mano Quando dá respawn, assim, ó Eu tenho que esperar amanhecer o dia Pra eu poder ir lá, né, cara Senão eu não enxergo nada debaixo d'água Carinha levando toro no barco Não, não coloco nada Não coloco nada no barco, mano Coloco só dentro do... Do storage ali Do armazenamento dele Ih, já era meu machado, hein Ainda bem que eu tô numa ilha Repleta de... De coisas aqui Pra eu poder fazer outro Inclusive eu vou ali fazer outro já Essa ilha aqui a gente tá secando ela, né, mano Tudo que eu posso nessa ilha aqui Eu tô levando embora já É a segunda viagem que eu tô fazendo aqui Primeiro que não tem como marcar no mapa Que essa ilha aqui já não precisa vir mais, mano Cara, vai ficar uns bagulho aqui, né Tá, a gente vai fazer agora aqui, ó Eu já tô aqui Eu tenho que fazer isso Isso Uma corda E uma chave Aê Tá amanhecendo o dia agora GG Eu tô aproveitando e vou coletando os bagulho aqui Quando tiver ali por 10 horas da manhã Já tá top já pra gente Entrar mara dentro É só clarear a água, mano Se eu não me engano Eu deixei Eu deixei os pneus soltos, presos só na bordinha do barco Eu pego por cima do barco, né Não sei se tem como eu subir na parte alta do barco Só aqueles 3 pneus Eu não sei se é 2 Eu acho que é 2 pneus que faz uma jangada Não sei se é 2 ou 3 Mas eu já tenho um pedaço de jangada Com barril Com pneu E eu acho que os 2 com bola Então já dá pra fazer uma jangadinha de 3 partes já Já é o início Pra quem não tem nada, né Uma jangada de 3 partes já é alguma coisa Fora que eu ainda tenho que ir nas outras Ih, tem mais um barco aqui, mano Eita Tem caimento E esse barco aí, mano? Nossa, muito escuro ainda Tá muito escuro Tem um barco aqui, hein, velho Toma o capa Apago Vamos cá, por dinário Vai virar Vai virar churrasco Quero nem saber Bora clarear esse dia, hein, mano Que hora é agora? 6 da manhã 6 horas da manhã Eu já tô acordado aqui desde as 4, irmão Sou trabalhador Sou sobrevivente Eu trampo, irmão Com licença Caraca, essa gaivota Tem um pixel art aqui, mano Que porra é essa? Foi feito no Minecraft essa merda Olha ali Caraca, a gaivota do Minecraft, velho Vai ter o streamer dele Hoje não, mano Vai ter que reinstalar o jogo, cara Infelizmente Seria o primeiro jogo que eu ia fazer hoje Mas não rolou Não rolou Mas amanhã rola Aí Pode soltar esse treco aqui Faz o nosso fogo aí O que eu fiz, meu Deus? Faz o nosso foguinho Pra gente já ir garantindo Um almocinho Pra quando voltar, né, mano Se a gente voltar ali do barco A gente já tem um Um almocinho como? Prontinho aí pra nós já Só que... O que é isso aqui? É um pouco Só que temos um problema, né? A sede Ela tá chegando E se eu tomar mais água de coco Vai dar uma merda muito grande Então eu tenho que pegar E ir nesse barco de uma vez, mano Deixa eu ver como é que tá a água já Já tá mais claro, já Ainda tá perigoso, mano Porque aqui tem tubarão É, não enxergo nem o barco O barco tá na minha frente Eu não enxergo Imagina se o tubarão tá aqui Oito e pouco Vamos tentar ver aquele barco ali Que tá mais próximo Que ali tem um tubarão Que fica camperando, né? Tem um tubarão que... O tubarão martelo Que era aquele ali que eu matei Que ele fica camperando ali Então eu tenho que tomar cuidado É meio bugado, né? Eu tô segurando a lança ali Mas eu não tô segurando a lança, né? Claramente dá pra ver lá Puta, aqui também, hein, mano Aqui também é perigoso Esse barquinho aqui, hein Certeza que tem tutu aqui, mano Deixa eu pegar a área Tá, eu olhei embaixo primeiro Pra ver se não tinha nada Deixa eu olhar o meu redor, né? Aqui eu tenho cagaço de oceano, mano Tem pavor de oceano Pavor de mar Pavor de tubarão Pavor de qualquer coisa Do fundo do mar, mano Se mexer no fundo do mar Eu já tenho medo Tá, tô vivo ainda Peguei uma caixa Nada hostil ainda aqui Olha ali Olha o que eu achei Jesus Ganhamos Ganhamos na loteria Ah, eu só queria esse pano aí, mano Eu peguei o pano Caralho Quer me matar do coração, joão? Vai pro inferno Acontece nada e dá um estouro Eu tenho que pegar aquela Ei, rapaz Brase complicada de se falar Mas eu tenho que pegar Aquelas bolas, mano Aquilo ali já é mais um pedaço Do nosso barco, velho Não, calma aí Acabei de achar uma caixa Bolas Rapaz O sonho do nosso barco Vai virar realidade, hein It's real Só que agora eu não tenho Como levar essa caixa aqui, mano Ferrou Não tenho espaço mais Pra levar essa caixa Dar essa carne aí Rapaz, eu vou ficar com mais fome Mais sede Vamos lá pegar as bolas Não, eu sou obrigado A pegar nas bolas, mano O pior O pior de tudo Não tem espaço Não, eu não tenho espaço No jantar Esqueci Não, mas as bolas É de boa ali, velho Porque eu consigo pegar No inventário O pneu É que eu tô fudido Mano, eu não sei o que eu vou fazer Eu vou ter que fazer Várias viagens, mano Olha quanta merda Tem aqui O que tem aqui dentro? Aqui Aqui tem espaço Aqui eu posso guardar esse pano Ai, GG Tá, vamos lá buscar Aquelas lá eu trago no inventário Então tá de boa Se não aparecer nenhum tubarão Pra encher o saco Tá de boa Não, e vocês estão ligados Que o tubarão não morre com 3 lanças Ele morre com 75 Então Não adianta Essas lancinhas que eu tô aqui Nada é a mesma merda O avião, cara O avião tá na minha frente, mano O avião tá na minha frente, cara Achei o avião, velho Ele tá ali embaixo Caralho, caguei Caguei Acabei de descobrir Onde tá o avião Não sei se tem mais aviões aí Mas tem um avião ali, velho Rapaz O que será que tem nesse avião aí? Nossa, mano Mas ali tem que ser Com um bagulho de mergulho Bagulho de mergulho Uma metralhadora No mínimo Uma AK-47 Com um pente alongado Pra chegar ali Rapaz Achei o avião, mano Aí, na moral Eu achei que o avião Tava naquela ilha Que a gente viu ontem Que eu vi de longe Será que esse é o nosso avião? Não é possível Eu fui parar lá Naquela ilha Lá longe do Tá Vamos pra outra parte A parte mais chata agora Perigosa Aqui tem o tubarão Que fica rondando aqui Vamos ver Cadê ele agora Nossa Olha o tamanho Daquele peixe ali, mano Olha o tamanho Dessa merda aí, velho Essa caceta aí Ataca nós? Acho que não, né? Tutu Tutu Cadê tu? Ah, mano Mentira Que o pneu Não tá aqui, velho Ah, não Aí zoou Nós Puta Que o clareio Eu vou ter que entrar Lá embaixo Ah, mas de novo Peraí Será que não deu Respaw de item? Pode ter dado Respaw Deixa eu primeiro Confirir se deu Respaw Não 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 dá Respaw Ah, eu tinha jogado Esse pneu Lá pra cima, mano Mano Olha o fundo Desse oceano, velho Que inferno Ué Tá faltando um pneu Aqui Meu Deus Eu preciso sair Rápido Eu vou sair por aqui Eu não vou sair por lá Nem fodendo, mano Saí no meio do oceano Prefiro morrer Do que perder a vida Ah, mano Eu perdi um pneu Aí nessa brincadeira Vem Vem Vem, vem, vem Vem, mano Vem, vem Vem, vem Vem, cara Pinho desgraça Que pesado, mano Ei, caralho Não consegue passar aqui Não, mano Fica aí Não, não, não Volta, volta, volta Puta que pariu Aí tu quer me ferrar, né, mano? Vem pra cá, irmão Tá fazendo de tudo Pra eu sair aí No meio do oceano, velho Caralho, lá na frente Tem o que? A gente tem outro barco lá, mano Tá Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai sair correndo Que nem um louco Com um pneu Eu sou o Zé do pneu, rapaz Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não, olha pra trás Olha pra trás Que o barulho não tá vendo Mano, eu perdi um pneu ali, cara Era três ontem Ah, esse jogo tá me tirando, mano Eu deixei os pneus ali, cara Certinho, mano Ontem, pra quem está na live Na live, tá, gente? Pra quem está no vídeo Não deve ter sido ontem Que eu postei o outro episódio Ah, eu acho que eu fui roubado Vou ter que esperar Minha estamina encher Veio que tá com as bolas no bolso Ah, tá bem guardada Minha bolas Deixa ela guardadinha Deixa eu encher minha estamina Porque, né Não vou arriscar, né, cara Eu tô andando pra lá e pra cá Com esse barquinho que eu tenho ali Mano, esse barquinho ali É um cocô, né A hora que o tubarão Virar essa merda aí Já era É, gritaria Desespero Ah, não sei o que foi Que o jogo me notificou aí Ah, sede Caralho, mano Nós estamos com sede Vambora daqui A gente precisa ir embora urgente, mano Vou tentar tomar uma água de coco Só pra tentar chegar na minha ilha Vai, 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 vai Não, olha pra trás Tô dentro do pneu Tô dentro do pneu Vai, desgraça Corre Valeu, Kakashi Corre dentro do pneu Dane-se Eu vou tentar fazer a jangada lá E voltar com a jangada Com as caixas Na jangada E mais caixas no meu inventário Tem que ser, mano Senão Não vai rolar Tá, deixa eu ver como é que eu tô no meu inventário Ferrou, mano Fica aqui Vem aqui Aqui dentro Guarda Guarda Isso Larga isso Larga isso Isso Agora Vem Vem Mano, água de coco Urgente 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 Eu esqueci Vai, 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 vai Cocô 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 Tem um cocô aqui E aí, eu larguei o bagulho Agora que eu me lembrei Larguei minha faca lá Bora Achei um cocô Ah, mano Não vamos perder vida, velho Na moral Ai, tá aqui minha faca Era pra estar dando o bagulho Não sei por que tá aqui, né Tudo bem Tá, pelo menos para de perder vida um pouquinho Mano, o que aconteceu que eu larguei meu bagulho aqui? Fica aí, irmão Vem 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 E vem Fica um espaço livre Pra pegar o remo Tá Boneco Não seja estúpido, boneco Por favor Aí Tá Vambora Vamos levar essas caixas Largar esses itens E depois eu volto pra pegar o resto Isso aqui eu vou tentar voltar já com a jangada Vou tentar fazer a jangada Puta, derrubei o bagulho ali, né Calma aí, calma aí Isso aqui é Isso aqui é Um café É um bom café da tarde pra nós aí, mano Ah, pro inferno Caralho, joguei longe, hein, mano Torcer pro tubarão não pegar nós agora, mano Porque o nosso barco já tá como Nosso barco já tá só no pão, já Eu vou tentar fazer Mano, pode ser que seja a última viagem desse barco Pelo amor de Deus, mano Só chega vivo lá Só deixa eu chegar vivo lá, mano Só o que eu quero Chegando vivo lá, eu tô feliz Agora que é a última viagem dele Aparece o crack Ah, sim Esse barquinho aqui O tubarão vira, mano Dependendo do tubarão Eu acho que vira Gente, pensamento positivo Não aconteceu até agora Talvez seja a última viagem dele Não vai acontecer agora Pelo amor de Deus, gente Pensamento positivo Vamos torcer pra que eu chegue vivo lá Eu tenho muito cagaço de oceano Muito cagaço de oceano Ah Alguma coisa com pneu Eu não entendi Recuperar, não sei o que Meus materiais Não soube da minha ilha, né Eu deixei um barco Praticamente na minha ilha Eu tô levando mais Boias aqui Cara, eu vou fazer o barco Do jeito que der Se tiver pedaço de madeira Pedaço de ferro Pedaço de pneu Foda-se Eu não consigo mais andar Nesse barco aqui, mano Esse barco aqui tá demais já, velho Tá arriscado demais Andar com essa porcaria Eu não vim ver esse barco aqui Que eu tô passando em cima Olha o tamanho desse barco aqui Embaixo aqui Olha ali Esse barco deve tá cheio de coisa Isso aqui é quase um iate, velho Ih, rapaz Deu respawn Deu respawn os bichos na minha ilha Fudeu Fudeu, família Essa aqui é a minha ilha Tem um javali ali Um java ali Entenderam? Javali Caralho Se der o respawn Pode ser dado o respawn de caixa nos barcos Mano Que porra é essa? Tem cobra Caralho, mano Javalezinho, javalezinho Ai, eu tô Ai Calma, javalezinho Tu não me viu passar aqui Nem tô aqui Nem é eu Nem é eu Não tô aqui Fica aí, javali desgraçado Barco Calma, javale Puta, eu não tenho nem com o que bater no javali Se ele rushar em mim, velho Caralho, mano Apareceu um javali na minha ilha Sai Ai, demônio Coisa ruim Caralho, mano Ganhei carne Ganhei comida Ganhei couro Ganhei, mas O javali foi lá no meu barco lá Tem outro javali Ainda tá ali, velho Mano Cadê as coisas do meu barco Vai, tá tudo aqui Sai Sai Ó a cobra aí, velho Fudeu, mano Não tem nem madeira pra fazer lança agora Ah, tem Tá, vamos fazer o seguinte Calma aí Vamos fazer projeto Projeto Limpeza agora aqui, mano Vai, mano Cadê essa cobra Puta, mano Eu tenho que fazer isso agora Porque depois eu não encerro mais ela Cadê ela Cobra Ali Achei Ah, é pro inferno Desgraçada Vem cá Rapaz Água Água, água Tô morrendo Deixa eu largar minha outra cobra aqui Tem duas aí já Tô fazendo uma família ali Reclama de água De sede agora, ô Porra Enchi o rabo O seu rabo de água aí, ó É, mas as minhas folhas de palmeira aqui Já foi pro espaço também, né Tá Agora vamos para o problema Java ali Cadê ele? Tem outra cobra por aqui, mano Toma, otário Vem Ai, cara Corre, corre Corre Ai Ai, demônio Ih, agora eu preciso dos teus bagulhos aí, mano Aí, aí Me dá, me dá, me dá Ah, filha da puta Ah Filha da puta Puta, minha vida Tô safe Vou te matar, desgraçada Vou te matar Tu vai vir na minha Foda que eu não te enxergo Pra te matar Mas eu vou te matar Relaxa Vai vacilar E eu vou te comer vivo Cadê tu, cagão? Cadê tu, cagão? Caralho, eu quero fazer meu barco Mas eu tenho que Toma Foge não Foge não, piranha Foge não, vem Caralho, não morreu Fudeu 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 Tá vivo ainda Tá vivo ainda, mano Tá lagado Tá bichado lá Tá bichado, tá bichado Corre Corre, meu Deus Não tem madeira Fudeu Fudeu Como é que eu vou matar Essa praga Ele tá vindo, Jesus Ele tá vindo Fudeu, família Como é que eu vou matar Ele agora Debrei, debrei, debrei Rapaz, eu vou ter que Tomar uma porrada Pra pegar uma lança Uma lança de novo Caralho, mano E tem o Tem o Scrab ali ainda, né Opa A lança da misericórdia É essa daqui É que vai nos trazer 20kg de carne agora Cadê Cadê o Cadê o Javispinho Tá ali Na bunda Eu sou Matador Rapaz Vem cá Que tu vai lá Com o Com o Outro lá Rapaz Tu me respeita Quer ruxar em mim Rapaz Tá de brincadeira Com a minha cara Olha aí Trouxe um amigo Pra ti Vocês ficam Balançando a cabeça Junto aí Ih, até parou De balançar a cabeça Começou a balançar A bundinha Ih, rapaz Começou a balançar A cabeça De novo Tá GG Agora Vamos nos livrar Não, agora nem vou me livrar Desse problema Ih, deu respawn de item Aqui, hein Ih, rapaz Parece que tem Ou esse aqui voou Ou deu respawn de item Porque parece que temos uma notícia boa aqui Cadê as bolas agora? Tá, eu preciso de corda Faremos cordas aqui agora Primeiro deixa eu largar isso aqui Vamos fazer cordas Tem uma aqui já Tá, fizemos cordas aqui Agora a gente vem aqui Deu, larga essas cordas aí E agora Vem aqui Fica aí Tá, deixa eu ver um bagulho aqui agora Sai Fica aí Agora eu quero ver se dá certo Calma aí Veículo Sempre esqueço que eu tenho que estar com o martelo É isso mesmo Eu gosto de trabalhar à noite, mano Por causa do sol O sol ferro Sol ferro, amizade Aqui fica junto? Fica junto, né? Ele fica grudado aqui, né? Pô, eu vou arriscar Ah, não dá Acho que só na água dá pra botar ele Não, na água não Não é possível Por que que não dá? Porque tem que estar na água Porque não é o mesmo Mas eu já vi barco grudado Com um bagulho que não é o mesmo Porra, eu vou ter que traduzir essa merda aqui, mano Meu inglês não é tão aprimorado assim Deixa eu ver que caceta que aparece ali Ah, não era pra fazer Ele fez, filha da puta Não era pra fazer, mano Não cliquei Filha da puta Eu vou ter que rasgar essa caç... Ah, mano Eu vou ter que pegar Eu vou perder uma bola, mano Mas que filha da puta, mano Agora onde é que tá minha faca aqui nessa caceta? Vai me dar minhas ferramentas Ah, mano Aí tu zoou o bagulho Vai se ferrar também, mano Vai voar minhas bolas Caralho Quebrou a faca e não quebrou o bagulho, mano Vem que mandou a bola Olha onde voam minhas bolas, véi Volta aqui Ué Caralho, minhas bolas voam tudo pra longe Dois, três Cadê minhas bolas, mano? Caralho, voa bola pra tudo que é lado, mano Cadê minhas outras bolas? Wilson Que? Tinha cinco bolas Perdi duas? Ah, não Aí o jogo é muito canalha Aí o jogo me roubou Nossa, mas agora o jogo me roubou demais Pra começar Eu não apertei no botão pra fazer o treco Ah, tomei no cu agora Eu preciso quatro Vem cá Caralho, que jogo ladrão, mano Pô, eu quero entender só isso aqui, mano Eu vou botar na água essa merda Tu não vai embora, mano Tu fica aqui Se tu for embora, eu tô fodido Eu tenho que te buscar na... No braço Eu vou ver se dá pra botar aqui Vem, 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 vem Não, fica aqui por enquanto Eu quero traduzir aquele bagulho, mano São barcos diferentes Mas eu já vi barco misturado, mano São cinco bolas Eu já vi barco misturado com... Pedaço de um, pedaço do outro Por isso que eu tô tentando fazer, tá ligado? Aí eu vou testar pra ver se dá Se não der Se não der, não deu Se der, deu Se não der, não deu Entendeu? Ó De novo Não tô mexendo Ó Eu acho que... Ah, entendi Eu acho Eu acho que tem que tá na água Deixa eu ter certeza disso Pelo que... É, exatamente Eu não posso construir isso aqui Pode ser que não seja Por causa que não é a mesma coisa Ou... Ó Há algo no caminho Como assim? Será que eu tenho que... Cancela Isso Cancela Pelo amor de Deus Não vai me botar Eu vou tentar botar na água Só pra tirar o teste Só pra ver se tem que tá na água De repente não é isso Alguma merda Tá... Alguma merda tá atrapalhando Mano A gente só tem que descobrir O que que é Eu tô dizendo Que o bagulho tem que tá na água Véi Aí agora Eu venho aqui Eu não vou usar as madeiras Vou usar esses bagulhos aqui As madeiras Eu acho que eu preciso Pra fazer o outro treco lá Entendeu agora O que eu tô falando Mano Isso aqui Aí Isso caralho Quantas bolas eu tenho ali agora Uma Duas Três Quatro Cinco Perdi duas Era pra eu fazer Mais uma parte Perdi duas bolas Mano Ah Faltou Peraí Eu tenho corda Peraí Já tá pronto O bagulho ali Não 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 Vamos construir Na água De novo Vai, vai, vai... Vem, vem... Vem aqui Pega dois desse Vem aqui E Pimba Nossa, o barco já tá ficando Já tá ficando grande Pneu Tenho três pneus Como é que eu faço com pneu? Dá pra tacar Pneu ali também? Já é dois pneus, ó Tem dois pneus na outra ilha Já tem mais uma parte lá, já Já tá caindo, já Aí, ó Já tô fazendo meu barco, rapaz Vou fazer com que dá, irmão Vou fazer com que dá Aí, ó Já temos Já temos uma coisinha aqui, já Já temos uma coisinha diferenciada Eu tenho mais dois pneus lá, né Se eu achar mais umas bolas E uns pneus Eu vou ampliar esse barco Agora deixa eu ver o negócio A gente tem que ver isso aqui, ó Eu preciso fazer um leme O leme eu preciso de um pano E dois Tá, né? Um pano e dois coisinhas, né? Um leme Um pano e dois gravetos Pô, onde é que será que minhas bolas voam? Será que eu perdi as bolas mesmo? Vamos ver Eu encontro elas por aí Aquela ali parece, mas não é Tá Deixa eu ver o leme Pô, eu posso fazer também a A vela, né? Posso fazer uma âncora também Eu vou fazer depois mais dois pro lado Então eu vou colocar ela aqui Não consigo botar ela lá, não? Eu sou obrigado a colocá-la aqui? Caralho, eu fiz uma vela mesmo, mano Tô feliz, cara Vamos lá Pega dois desses aqui de novo Mais um pano E vamos fazer agora Não, não tem bola no inventário? Pô, que pena, poderia Eu preciso Ah, mas aí pra colocar isso aqui Eu acho que eu tenho que estar com ele na água Não é possível Não vai dar pra colocar aqui É, tem que estar com ele na água É Tá Cancela Como é que eu faço a boia? Seis pedras e quatro cordas Jesus A boia não, a âncora Nossa Um, dois Três Quatro Seis pedras, mano Pô, aí tá me dando prejuízo já Ô, barcão como? Nosso barcão tá ficando como? Deve ter pneu Ah, não, tem aqui Não, alguns barcos daqui eu já Eu já Já lutei Mas deve ter dado respawn Não, se tiver respawn Se tiver dado respawn Ali atrás tem três barril, mano Se tiver dado respawn Nós estamos feitos Aí, GG Ah, peraí Putz, eu vou ter que largar alguma Larga essa caixa de você Por que ela tá aqui É, mas agora a gente vai ter que botar o barco na água Calma, calma Vá um pouquinho pra água Isso Mas, ó Se comporta Anda, bagulho Anda Aê Agora temos âncora Agora o barco não vai mais embora Caraca, hein Agora sim, cara Porra, agora vamos fazer aqui o O treco pra guiar Ih, faltou dois pau Caraca, nós já temos um barquinho, mano Humilde Todo reciclado Pô, isso aqui que ferrou, né, mano Já que eu não consigo nem pegar ele de volta Eu não consigo botar isso aqui no inventário Esse aqui se eu desmontar Eu perco o bagulho aí E ferrou O que eu preciso mesmo Eu preciso de Não vou falar, né O que eu preciso, né Porque senão vai ficar muito estranho falar, né O que eu preciso de Então, deixa assim Aí agora eu coloco isso aqui Aí eu durmo pra amanhecer o dia, né Porque se eu fazer tudo isso aqui no sol, mano GG, morri Morri de queimador do terceiro grau Aê Agora tem o leme, rapaz Sei como piloto isso aqui Não faço a mínima ideia Sinceramente Tá, tipo Ah, tá Eu posso ficar virado pra lá E ir virando barco, ó Entendeu Ah, não Top Aí, tá E agora aqui Aí, na moral Tô me sentindo no raft, véi Porra, deixa eu dormir, véi Eu nem vi minha fome, né Daqui a pouco eu tô até morrendo E tô aqui empolgado, mano Guarda esse martelo aí Que eu vou lá buscar Ah, eu tenho que fazer Peraí Guarda nada Calma aí Eu tenho que fazer Um Paranauê aqui, ó Pra botar as gavetas Como é que eu faço? Caraca, dá pra botar Nossa Como é que eu boto as gavetas? Não é aqui, né Não é aqui também Aqui também Aqui também não deve ser Aqui também não Aqui não É Também não Rapaz Onde é que eu boto as gavetas? Isso aqui é pra fazer sombra, tá? Tá Motor Eu tenho isso Tenho isso Tenho isso Tenho isso Eu só não tenho isso aqui Não, eu tenho todo o motor já Caralho, eu tenho todo o motor Eu posso fazer o motor pro barco já Caralho, eu acho que eu tenho todo o motor Tá, e as gavetas agora? Como é que eu faço as gavetas? Não, as gavetas devem ser Não, não, não Tem que ser aqui, mano Não é possível Não desses aqui tem que ser as gavetas Isso aqui Isso aqui é pra matar os Eu vou fazer essa merda aqui, velho Eita, aqui eu acho que eu achei uma coisa interessante Ah, eu acho que é aqui, ó Ah, é isso aqui que eu preciso Puta, tem que ser com aquela Ainda bem que eu não usei aquelas tabas Tem que ser com tabas, mano Puta, eu preciso dessas tabas Ui, eu tenho só três mesmo Bom, só vai caber um ou dois no máximo ali Isso aqui que eu quero fazer, gente, ó Me liga Eu tenho que vir aqui agora No barco E eu tenho que pegar Essa paradinha Que não é aqui Que eu não sei porque que mudou Isso aqui E colocar aqui, ó Colocando isso aqui Eu posso pegar Caixas vazias Tipo essa Essa aqui não tá vazia Então a gente vai fazer assim, ó Eu tenho até gasolina Mano, eu posso fazer o motor já Não tô acreditando Que uma das peças Tá todas as peças aqui, ó Deixa eu ver Eu acho que a fita não tá aqui Mas deixa eu só fazer o teste Pra ver se eu tenho como fazer o motor Falta a fita E isso aqui Isso aqui tem na caixa E isso aqui A fita tá em algum lugar aí Eu larguei em algum lugar Eu posso fazer o motor já, mano Não, mas deixa o motor pra depois Calma Deixa o motor pra depois Vamos Vamos por partes Vamos por partes Em primeira mão Preciso fazer Uma faca refinada Porque a fome vai bater já já Eu posso fazer flecha já também A faca refinada Eu preciso de Só uma corda agora Tá, isso aqui Pode Pode largar Me dá uma corda Faz a faca refinada Pega a faca refinada E Passa o rodo nesse aqui Deixa eu ver se é ele que vai sumir Ah, esse aqui é o novo Ele tá me dando O couro Vai me dar uns Três couro, ó Valeu, Laino Valeu, Carlos Obrigado pelos trevos Três couro E agora é carne, né Quatro couro Maravilha Olha aquele outro javali Cheirando a cobra ali, mano Que corre é essa Coloca aí Vem cá E vamos Botar uma carnezinha Pra nós fazermos Antes de voltar na ilha Que eu quero voltar Com aquele barco ali Será que é aquele barco Será que ele aguenta? Nem sei lá Então eu vou querer andar no barco Quando ver o barco nem aguenta Mas eu acho que ele aguenta sim Não é possível que esse barco Seja tão cagão assim Que não vá Mais cordas aqui Tá Eu acho que dá pra botar três ali Duas ou três Ó A gente vem aqui agora Coloca ali Aí, ó Três containers Fica só no barco agora Agora tu imagina Eu ampliando 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 Isso aqui Esse barco cada vez maior E colocar os containers No barco Aí Eu tenho cada vez mais espaço Pra pegar os bagulhos, cara Será que esse barco Não fica pêndulo? Porque Os bagulhos embaixo Não é o mesmo, mano Pode dar uma merda Muito grande Quando eu for sair Com esse barco aí, mano Tô aí pra isso, mano Tô aí pra ver a merda Acontecer Não tem problema Deixa eu guardar Minhas coisas aqui agora Eu quero rapidamente Ir nesse barco aqui Atrás, velho E tem uma Ainda tem uma cobra Nessa ilha Tem que tomar cuidado Com ela, mano E é por aqui Que ela fica Por aqui Eu quero ir Nesse barco Porque se deu Respawn os bagulhos, mano Nossa Se deu o respawn Os bagulhos Nós estamos cagados De sorte Esse barco Eu não tinha vindo ainda Olha ali Olha ali, mano Barril Cagamos Barril Caguei 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 muito Mais um Mais um pedaço Do barco Ah, Blake Por que você não foi pegar O barril Calma, mano Se eu vou ter que ir lá No fundão do bagulho Relaxa Que eu não vou Desarmado não, mano Nem ferrando Que eu vou entrar Desarmado lá Peguei até um bagulho Que não era pra pegar A carne ainda não tá pronta Ah, essa aqui Que tá bom Opa Mais uma telha Muito bom Mais um bagulho Pra nós usar No nosso barco Caraca Nós estamos Nós estamos dando Umas cagadas agora Né, velho Nós estamos bem Vou ali Faz aquela arma Pô, aquela arma ali Eu tenho que pegar Eu tenho que fazer, mano Se aquilo ali Se, não sei Aparentemente É uma arma, né Eu espero que Não seja Um tiro só Por cilindro Que aí é foda, né Um tiro só é foda Mas, mano Tem tudo pra dar bom Aquilo ali, velho Eu tô estudando Só a área aqui Antes de De chegar na cara dura Ali, mano Por causa desse tubarão Desgraçado aqui, mano Aqui é a área de tubarão Certeza Tem alguma coisa grande Vindo lá embaixo Lá, mano Sai fora Puta, e acabou Minha estamina ainda Olha ali, ó Olha ali Falei que vinha Vindo tubarão, mano O desafio vai ser Pegar aqueles lá Agora eu vou ter Que matar esse tubarão Certeza que eu vou Ter que matar ele Só que pra eu matar O tubarão Agora que eu tenho Certeza que tem Tô com medo Daqueles barril Sumir de lá, velho Não vai sumir Eles vão ficar lá Confia no pai Confia no pai Tô confiando nele Eu preciso de mais lança Pra matar aquele tubarão Desapareceu Os meus barril, mano Eu espero que seja Só ilusão Bom, de qualquer forma Se desaparecer Aqueles dois Não vai adiantar nada Porque É só com três Que dá pra fazer O bagulho aqui, ó E aqui eu vou ter três Porque quando eu desmontar Isso aí vai dar erro Pô, se aqueles barril Desaparecer Eu vou ficar puto, mano Não é pra Não é pra desaparecer Eu tô aqui ainda O bagulho Só soltei ele, ó Eu tenho que voltar pra ilha Não tem como pegar Todos juntos De uma vez Não dá? Vem, vem que eu já Ah, tá lá os barrilhos Eu já matei um amigo teu Eu posso matar outro Não tem problema Posso matar tu também Se eu não tô louco Esse barquinho Eu vou tirar dúvida Se deu respaldo Esse daqui É o que tinha Aquelas bolas Se a gente cagou Tem bola aqui também Tá, isso aqui eu não quero Não, eu acho Que não deu respaldo Calma aí Deixa aqueles barril ali Que eu vou pegar Vou pegar os barril O rasquinho de tutu Calma aí, mano Que eu tenho que ver Isso aqui também Porque aqui tem coisa Isso aqui é coisa Só que o problema É que essa coisa Pode ter outra coisa Tipo um tubarão Olha ali Olha aqui, mano Olha aqui, velho Olha a sorte Sorrindo pra nós Olha a sorte As bolas do Blake Olha a sorte Sorrindo pra nós Outra vez E tem madeira Ali em cima Dos bagulhos Vem pra cá Foge não Foge não Vai, mano Mergulha Ô bola Fudida Volta aqui Volta, volta Volta, volta Volta Tá muito fundo já, mano Tá muito fundo já Que agonia, mano Me dá agonia Não enxergar os bagulhos Nossa, a tábua aqui Não é a tábua não, mano Quer dizer É a tábua, né Mas não é a tábua Que a gente pode pegar Caracosão Tem caixa aqui Achei que era várias Mas eu acho que é só uma Foda-se Já é uma caixa Nossa, o tubarão Vem aqui Agora eu tô pego, né Não tem nem o que fazer Não tem nem pra onde ir Gurizada Deu pra nós Eu vou ter que voltar ali Mas eu vou Que isso Caraca Que cagasso Que porra foi essa, mano Deixa eu largar Esses bagulhos aqui Porque Meu amigo Eu já não tenho mais espaço Corda e comida Aquela comida ali É muito boa, mano Inclusive eu vou até comer ela Agora Ah, sai pra lá, tio Sai pra lá, tio Tu é mó porra Porra louca Vai pra lá, mano Ele vai me acertar ainda Esse desgraçado Ah, olha Ah, que desgraçado Tava de costa E me acertou, mano Para, mano Ele tá longeão de mim Tá me matando, cara Ah, pro inferno, bicho Calma Vem cá Vem cá Vem cá que tu é comida, mano Vem cá que tu é comida Não vai embora, não Fica aí Relaxa aí Dá uma segurada aí Que eu já volto Minhas bolas Fica aqui Vamos entrar lá de novo Tem outro baraco Aqui do lado Rapaz Estamos com muita sorte Série subnáutica Tem uma raia ali Fica de olho Nessa raia Eu só entro aqui Tem um tubarão Aqui, mano Nossa Mas é o meu desespero Total Valeu, falou, pai Ninguém me viu Ninguém me vê mais Azei Outra caixa Nossa Eu vou fazer Cara Eu vou fazer um cargueiro Eu vou fazer um cargueiro Olha aí Relaxa Que eu vou fazer o meu cargueiro Vou levar 35 mil caixa Dentro do meu barco Porra Tu não consegue subir É sério mesmo Se tu não consegue subir Desse barco Opa Peraí Que eu estou usando o rack Ali Eu estou vendo Dentro do barco Mano Tem nada aqui Outra caixa Outra caixa Outra caixa Só vamos, pai Duas caixas aqui Oh, maravilha Porra, mano Pô, que dia iluminado A gente está sendo um dia Muito iluminado O senhor O senhor Standard Deep Vocês estão me fazendo Muito feliz Eu vou levar Eu vou levar isso Eu vou levar isso aqui Lá E já voltei Para buscar o resto Dos meus bagulhos Olha o termão Aqui, olha Vem na minha Para tu ver Ai, caralho Filha da puta Ai, filha da puta Arrumbada Está achando que está onde? Ai, caralho Ih, ficou puto Ficou puto Ficou puto Que eu falei do irmão dele Toma na boca Toma na boca Toma na boca Toma na boca Ah, filha da puta Matei também Já vem que eu vou levar tu Tu vai primeiro Caralho De cagaço Que eu tomei, mano Fica aí Que tu também É jantar para nós Apaga essa fogueira, mano O bagulho Não quer apagar, mano Olha o fogo Vou colocar piroto, mano Eita Tábua Ai, preciso de mais duas, hein Guarda a marreta aí Esse treco de pesta Guarda aqui Pô, preciso de mais duas madeiras aí, mano Na moral Mais duas dessas aqui Eu tenho que fazer Ah, dá para fazer um bagulho De refinar madeira, né Eu acho que dá, velho Eu vou fazer essa merda aí Relaxa que eu vou fazer Caralho, minhas bolas voando, mano Para com isso, cara Fica aí, bola Fica aí que eu já vou te usar já Fica aí também Ai, como é que estamos de inventado Estamos livre Vamos voltar lá agora Eu sou muito trabalhador, mano Na moral Jogo esse Esse é Stranded Deep Não, hoje o dia é iluminado Hoje é o dia do barco, mano Hoje é o dia do barco Hoje é o nosso dia do barco Achei trocentas mil caixas Achei Não Putz, está tudo aqui, mano Eu tenho que pegar mais um barril lá, né Caraca, aqueles barril estão indo Cada vez mais longe, mano Na verdade ele está Ah, tem um tubarão, cara Eu esqueci desse pequeno detalhe Que ainda tem que matar o tubarão, né Rapaz, eu tinha Eu estava feliz Broxei Broxei, broxei Broxei, broxei Tem que matar o tubarão Agora ferrou Agora, agora zoa, mano Agora zoa E está anoitecendo O tubarão vai vir E ele estava por aqui, ó E ele estava bem aqui E eu estou pertinho do barril E o tubarão vai vir E eu peguei E eu vou explodir Porque eu estou com o bagulho errado na mão Vem, 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 vem Sai, sai, sai Só sente a mordida Só sente a mordida na raba Vai, vai, vai Otário Vaza, vaza, vaza Aê Só tem mais um agora Eu sou o maluco da sujeira, velho Que eu levo tudo que é porcaria do oceano Eu levo para a minha base Eu sou o tio do ferro velho, mano Eu reciclo tudo Tudo vira barco Aê, ó Sou o maníaco do barril Cheguei com mais um barril aqui, ó Mas vocês vão ver minhas bolas voar aqui Quer ver, ó Eu vou ter que quebrar esse bagulho aqui Quanto é que quebra o barril, né, mano Perca um barril nessa porcaria aqui E aí, Luiz Felipe Vem a cá Vem a cá Painho, vem a cá Tá, agora a gente vai fazer aqui, ó Vem aqui Farming Veículo A gente vai vir Ah Maldito do martelo Eu nunca tô com ele, né, mano Vem a cá Deixa eu guardar essas caixas que eu tô aqui Largar, na verdade Cara, olha quanta caixa nós tem, mano Jesus Eu preciso de madeira agora Eu vou tentar fazer o bagulho de refinar madeira Que eu acho que tem sim Se tiver Que eu vi um bagulho ali Que parece muito bagulho de fazer essa madeira Se tiver Eu posso fazer até com isso aqui, mano Ó Mas esse barco aqui é bem usadinho Esse aqui é bem bosta, né Aí Aê Tô fazendo o barco ali todo meado, mano Do jeito que dá Bem mais forte que o meu Que a minha jangadinha ali De plástico, né De boia Sobe aí, mano Sobe aí no barquinho Dá uns rolê Aê Agora eu vou fazer essa parte aqui da frente Com essas bolas aqui, ó Aqui tem Cinco, né Dá uma corda aí Caraca, o barcão que nós fizemos aí, velho Nós fizemos um barquinho, hein Nós fizemos um barquinho hoje, hein Não tava levando muita fé Que eu ia conseguir fazer o barco Olha aí Agora só falta o bagulho que eu falei ali, cara Pra botar mais desses aqui, ó Vem aqui Me dá mais uma Duas A gente ainda tem mais um piso, né A gente ainda tem pra mais um Vem aqui Oh, yeah Oh, yeah Olha o nosso barquinho já, mano Tio Tonico vai ser o nome dele Tio Tonico Tá batizado o nosso barquinho Tio Tonico Esse aí é o nosso barco agora, mano Aí Eu tenho duas bolas aqui E eu tenho três ali, né Eu já tenho mais um aqui, ó Mais um pedaço do barco Aqui já tem Dá pra fazer mais um pedaço do barco, ó Só que eu não vou botar ali agora, né Eu preciso de mais dois ou três Deixa eu ver É, eu preciso de mais Mais um Se eu conseguir mais um Eu já amplio pro lado lá, ó Eu já coloco aqui, ó Sabe onde é que tá esse mais um? Lá na ilha Aqueles dois pneus que a gente tem lá Tamo feito, mano Faz o bagulho pra proteger do sol Depois eu vou fazer Porque Se tá ligado aqui Depois eu vou ter que fazer uma 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 dessas paradas aqui Pra trás Faz a vela Vou colocar uma virada pra trás Pra quando eu quiser voltar Talvez eu faça um leme Do outro lado aqui também Que aí eu só encosto na ilha aqui Tá ligado? Encostei assim na ilha Depois Eu só viro Fecho essa Essa vela Abro essa daqui Com o leme aqui E já volto, entendeu? E outra, né Depois eu tenho que ver a posição Que vai ficar as caixas Que os bagulhos Então primeiro eu vou aumentando Depois eu vejo Tudo Isso aí é provisório Tá Aqui tá nossas caixas Mano Pra esse episódio GG, né GG Aquele barril que tá lá Eu nem preciso pegar Sinceramente Porque eu já perdi um barril Então Não vai adiantar muita coisa Pegar aquele barril Mas ainda tem Caixa aqui pra pegar Tem outro barco ali Que eu não fui Mano A gente ainda tem muita coisa Nessa ilha Pra explorar Depois desse respawn Que deu aí Pô, barcão, cara Ah, consegui fazer o barco Tô feliz Você consegue? Dá pra virar ela? Não Se dá pra virar ela GG Mas dá pra botar mais de uma Também, né Que eu acho que dá mais velocidade Não sei Agora eu preciso de madeira, velho Meu próximo objetivo Deixa eu ligar a fogueira aqui Não, ligar a fogueira não Deixa eu ligar isso aqui Porra, cadê? Eu tenho essa caceta aqui Eu tenho 10 desses aqui Não tô usando, mano Olha o nosso barco aí, ó Hehehe Tá uma porcaria Mas tá melhor que aquele de plástico lá Agora Deixa eu dar um save antes Evitar que a gente perca isso, né O que eu quero fazer A minha dúvida Se você tá assistindo esse vídeo Antes de eu fazer Antes de eu postar no canal Aí, ó Antes de eu abrir a próxima live Eu quero saber isso aqui, ó Cadê? Bom, primeiro eu quero saber Pra que serve isso aqui Tá? Vou fazer Talvez eu faça com aquele barril lá É O barril que tá sobrando Isso aqui É um defumador Pelo que eu entendi Mas Pra quê? Não sei Esse bagulho é pra fazer Pano Né Isso aqui eu vou fazer Isso aqui, mano Station plank Isso aqui é pra fazer tábua Mano, se isso aqui não for pra fazer tábua Eu não sei mais o que é Porra Quer saber, mano? Pro inferno Eu vou fazer esse bagulho aqui Agora rapidão O que eu vou fazer Essa caceta aqui Vai ser agora, mano Eu preciso primeiro De uma tocha Aquilo ali tem que ser Pra fazer a tábua, mano Não é possível Não Eu não posso crer Que aquilo ali Não é pra fazer a tábua Me dá um pano Rapaz, eu não tenho mais madeira Ih, rapaz Será que eu vou ter que cancelar Minha obra aí? Porque não tem mais madeira não Meu ferro Vou ter que desmontar uma Vou ter que quebrar uma árvore Tá, eu preciso Me dá aquele martelo bichado aqui Que eu vou usar ele Porque ele vai ser Ele vai ser Eu vou perder ele, né? Eu tenho que perder ele E um machado Então a gente vai resolver Essa caceta agora, mano Calma aí Não, não vou ficar na dúvida não, mano Eu quero resolver isso aqui Vai ser agora Não Não, tem um que é pra fazer gasolina Eu acho que é o outro Que tá embaixo ali Aquele ali Eu não sei Vou pegar essas folhas de palmeira Que eu preciso muito Vamos ver se vem pra cá Deixa eu largar essa marreta aqui Porque se ele usar Esse martelo aqui Aprimorado Eu dou na cara dele Eu vou ficar sem um machado Porque eu vou ter que usar Mas não tem problema Tá, é uma corda Não sei quantos desses aqui Mas eu vou pegar esses quatro aqui já Pega uma corda O que mais que eu preciso? O machado eu já... Ah, eu preciso do machado aprimorado Putz, ainda tem que ser uma... E uma tora ainda Putz, eu vou ter que fazer um machado aprimorado Ah não, mano Eu vou ter que gastar o bagulhinho que eu tenho aqui Que eu nem sei cadê Me dá a lanterna aí Agora que eu já não tô enxergando mais nada mesmo Tá aqui Pega isso Eu acho que é dois disso, né Putz, se for dois disso Inclusive Inclusive Já que eu tenho que fazer mais um Vamos resolver essa aí de uma vez Vem cá Vem cá Ah, olha aí, mano O bagulho... Ih, o bagulho tá secando, mano Tá secando Vai morrer Tá sem água Vai morrer Vai morrer Que tá ficando sem água lá Eu nem vi Acho que já morreu, já Você já morreu, já? Você morreu? Ou já deu o que tinha que dar Agora eu não sei Rapaz, agora eu não sei, mano Na dúvida Acho que morreu Mas também Batata não me importa O que me importa é com a Loivera Só ela que me interessa Tá Fiz quatro, né? Tá, agora deixa eu tirar A dúvida aqui Não dá pra botar água Aqui mesmo, né? Tá aí agora Essa merda aí morreu Eu tô sem água É isso que tá acontecendo Não pegou água nessa Já tá com água, mano Acho que não dá pra botar mais água aqui não, hein Ih, rapaz Eu acho que aquele bagulho ali Bichou já Morreu mesmo Morreu Morreu Batata não me importa Batata é o que eu menos ligo Comida a gente tem aí toda hora Tá Machado refinado Falta só Uma pedra Faz o maldito Do machado refinado Que tá me dando um trabalho Do caramba Machado refinado, né? Esse aqui Fiz ele Agora Uma tora Caralho, machado refinado É brabo Duas porradas só, velho Duas porradinhas Só GG Ah, eu peguei a batata Que eu plantei de volta Então no fim Eu não perdi Foi nada É, mas aqui Sofreu um pouquinho, né? Vem aqui Faz o bagulho lá Mano Se isso aqui Não for Pra fazer madeira Eu não sei mais o que é Entendeu? Putz, agora Vai ter que ser na faca refinada aqui, hein, mano Só mano Eu só preciso disso aqui Só esse teste Que é o Dormi em Pai Se isso aqui for realmente pra fazer tábua, mano Aí Aí GG Ganhei meu dia Já fiz meu barco Já, olha aí Entendeu? Vou chegar com esse tronco ali, mano Isso aqui tem que virar tábua Se virar tábua Aí nós estamos feitos Aí Aí eu vou desmatar Aí eu vou desmatar tudo Será que liberou pra fazer tábua? É que tal Não sei como é que eu faço isso agora, mano Eu tenho que chegar aqui Fazer o que aqui, mano? Como é que eu faço aqui agora? Tá, eu tenho que chegar Como é que eu faço aquela madeira? Não tem como Onde é que é o item daquela madeira? Eu vou tentar, né, mano Não tô dizendo que é aqui que faz Eu não sei Isso eu tô tentando descobrir Ah, é aqui sim, véi Pô, mas Faz Uma Uma Toda faz uma dessas aqui Caraca, hein, mano Not stonks Not Not Mas nem um pouco stonks, véi Faz Um, véi Nossa, mano Faz um só Ah, mas não tem problema Não tem problema A gente vai trazer árvore pra sair daqui Relaxa Tá, só pra finalizar Só isso aqui, tá, gente? Só preciso fazer isso aqui, ó Só preciso disso aqui Só pra deixar mais um slot de gaveta pronto lá Tá bom Não, agora o mundo de possibilidades se abriu O mundo de possibilidades se abriu agora pra nós Faz mais uma madeira aí Faz um container desse daqui E a gente vai colocar Aqui E eu vou fazer Depois, antes de sair dessa ilha Eu vou botar mais um ali Pra botar mais caixas Quando a gente for lá pra outra ilha de novo Entendeu? Me dá essa aqui Vazia Vazia Aí eu tô levando o meu cargueiro, mano Agora a gente vai lutear assim, ó É assim que nós vai lutear Aí, ó Eu só encosto na ilha Pego os bagulhos tudo na ilha Vem aqui, vou guardando Volto na ilha Pego, vou guardando E fora as caixas Que eu vou ter tudo no meu inventário Só aqui a gente já pode levar Nove Tipo de itens Diferente a mais Nossa GG, mano Vai, isso aí é pra fechar Com chave de ouro Esse episódio Nós demos uma grande evoluída Nesse episódio aqui, velho Agora a gente tem barco Agora Mano, quando eu encostar nas ilhas Agora eu vou trazer a ilha inteira comigo E embora Ok? Like Se tá curtindo a série Gostou do vídeo Tudo a gente vai aprendendo junto Quem nunca jogou Já vai aprendendo junto comigo Isso aqui tudo eu tô aprendendo junto com vocês Tá, mano? Não sabe Não sei fazer porra nenhuma Tô aprendendo agora Então like Comenta aqui embaixo Qualquer dica Que pode ajudar nós na série Ah, viu que eu fiz um bagulho errado Me fala aí no comentário Que eu tô pegando ideia de vocês Isso aí foi tudo ideia de vocês, tá? Like, comenta aí embaixo Que é nóis Valeu What does perfect even mean?